A tomada de posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro está a assustar os mexicanos. O presidente eleito dos Estados Unidos prometeu expulsar os trabalhadores clandestinos e impedir as remessas dos imigrantes mexicanos se o México não financiar um muro fronteiriço. A maioria dos familiares no país de origem depende dos dólares que recebem da América. Aqui não há quase dinheiro nenhum. Não temos quase nada. Aqui não há trabalho. Se expulsarem os imigrantes, a pobreza vai aumentar. Lá eles têm trabalho e ajudam-nos com o pouco que nos enviam. O receio de que Trump acabe com as remessas terá provocado um aumento das transferências em 2016, O BBVA Bancomer estima que os mexicanos que trabalham na América enviaram para o México 27 mil milhões de dólares em 2016, mais 2 mil milhões do que no ano precedente. A maioria está consciente de que a qualquer momento pode ser feito uma lei que os proíba de permanecer aqui e que tenham de ser obrigados a regressar ao país de origem, seja ele o México, o Salvador, Honduras ou qualquer outro. Estão todos na mesma situação, mas os mexicanos são em maior número. As remessas dos imigrantes são fundamentais para a economia mexicana. Em 2015, o seu valor excedeu as receitas do petróleo, que atingiram os 18 mil e 500 milhões de dólares.